Eu queria amar um pouco menos você Meu coração, sua mãe vai parar de bater Se eu pudesse tirar desse meu coração Pra me lembrar a saudade do toque das suas mãos Parava de sofrer Parava de sofrer E mesmo assim sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim sem esse coração Acho que vou continuar chorando E mesmo assim sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando Mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Eu queria tomar um pouco menos de você Meu coração, sua mãe vai parar de bater Se eu pudesse ir, te amo esse meu coração Tando e lutando saudade com o toque das suas mãos E parava de sofrer E mesmo assim, sem esse coração Acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar Bora carreirinha Cadê matar? Vem rica de criações Ai Caralho Não sei se não é Peri